18 anos, 18 anos me separam do dia em que eu comecei a trabalhar em agência e hoje, o dia que eu tô falando com você. Quando eu comecei a minha carreira, eu exercia uma função que hoje nem existe mais. Eu cuidava do tráfego. O tráfego que sempre acompanhou o fluxo do job em todos os departamentos da agência. Naquela época, Trello, ferramentas de metodologias ágeis nem sonhavam em existir. Hoje, a nossa profissão evoluiu e ganhou um novo nome. Hoje, nós somos os gestores de projetos e eu tô bem feliz de fazer parte desse time que tá inaugurando a categoria nessa edição do Prêmio ABC da Comunicação. Essa edição que tem dinâmicas tão especiais, né? Em um ano, completamente diferente de tudo que a gente já viveu até aqui. Se você se identificou com essa minha história dentro da área de projetos, né? Que nasceu lá no tráfego e agora tá aqui cuidando dos projetos de uma forma mais global, com novas habilidades e novas ferramentas, eu venho aqui te pedir pra que você vote em mim. Eu sou a Erika Felizoli e eu represento a Dueme Comunicação. Eu espero te ver nessa edição do Prêmio. Até lá! E aí E aí E aí